Música 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 Que tu le fais..? Música Que tu fais toujours là? Qu'est ce que c'est que ça me dit.. Tu ne l'as pas vu pas..? Que tu n'as pas vu... Te tranquillement.. Oui.. Tu n'as pas vu..? Não sei se me diz assim. É isso, não sei se me diz assim. É isso! Eu diz assim, não sei se me diz assim. Agora você vai lá? Permette-me de tudo. É isso. É isso aí que eu vou dizer, não sei se me diz assim. Se eu vi ali, não sei se me sombra que eu tenho problema, eu vou ver o meu chefe. Não sei se você. Um, eu não vou falar isso. Mas não é isso, Blanc! Você não precisa falar. Não tem problema, mas não de novo. Porque o Blanc é um pouco forte. Mas não é assim. Completo Blanc, não é o machado. Mas você já está perguntando sobre o problema, não adiviná-lo. Não tem problema, não é uma coisa para você. Tem problema de morrer. Não é isso aí, não é isso aí. Não é isso aí. Você não vai fazer isso aí. Não, não é isso aí. Não, não, não. Você não faz o que a mulher que está no trabalho. Não é isso aí. Não entende! Essa é a seuar. Não entende! Não entende. Não entende. Não entende. E não entende. Não entende. Ele também não entende. Mas ele é forte. É aquele homem. Você é santa que viu no mal? Santa que eu fiz na vó. Santa que eu fiz na vó. Me sobe a minha rio. Silêncio! Vamos falar. Eu não tenho diferença. Eu vou ir em plácio do bó. Se você quiser falar, vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Como é que é? Cá é que o Senhor vai se servir. Qu Posso que você quiser ir em plácio do bó. Porque só é que Deus vai te servir. Como é que você vive? Como é que você quer dizer? Como é que você quer dizer? Que você quer dizer, para nós? Vamos falar do que você quer dizer que você quer dizer. Que é que você quer dizer que Deus seja hermoso? Eu só partindo a uma vez. Não tem gente que faz isso. Que quer ir para o nosso site ou pra pôr de cheveu? Isso é para o pai que serve. Não! Não tem uma máquina que tem problema. Não tem uma paela que faz o pai. Não tem uma paela! Por que não é uma maqueta? Não tem uma paela que serve. Não tem uma paela. Eu quero que a maioria do Evangelho não funcionasse. Se a paela funcionar, não pode não se empilhar a pedido. Você conhece isso? Eu trai tudo de pai, pai, pai. Mas nós mesmos que vivemos na igreja, quem nos diz o passado? Saiyan? Por que consciência? Por que consciência? Ah, esse é o problema, Saiyan. Não, não, não. Não, não, não. 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 Para o pensamento do pai, pai, pai. Qual é a quem fica? Pareiffs de pai, mãe, mãe. Para as contidas e met a leiria de pai, na igreja, mas não de criticar. Não, não. Que simpática de pai, pai? Para quem faz suas dificuldades? Que simpática do ужас. Que simpática, pai. Que simpática, você. Não, quer que você faz isso? Quê? Como você está? Você pode fazer isso em casa, se você quiser fazer isso em casa em casa, se você quiser fazer essa, se você quiser fazer isso em casa. Isso é meu. Você não pode me falar com meu papelão? Vou te mostrar pra que estou em casa em China. Meu papelão! Tudo que me fala é meu papelão. Meu papelão é meu próprio. Meu papelão é meu próprio. Meu amigo, isso são certos liés. Não tem nada mais para não acheter barril. Aqui tem um barril, não é queira. Mas um barril de novo. Mas eu estou aqui com a gente. Mas eu tenho certeza de que é que não tem tudo. E você quer dizer que não tem nada. As pessoas que têm o barril. Não, não não. Não, não não. Não, não não. Como você quer fazer? Vamos lá. Vamos pegar. Fica. Vamos pegar. Vamos pegar. Você está me desçando. Você está me desçando. Você vai continuar a brilhante. Sim, eu não quero brilhante. Por que eu não posso dizer que ele seja um homem de Deus? Não posso dizer. Por que você fez isso? Não posso dizer isso. Eu não quero fazer 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 isso. É isso mesmo. Poxa! 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 Esa é bom! Eu vou continuar a brilhante. Eu já estou me desculpando com a dor de glória 7 dias. Porque eu não tenho mais, não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais de mais de mais de mais. Você não vai ouvir o Senhor Bondi? Você não vai ouvir o Senhor Bondi? É mesmo nós que eu fiz isso. E eu tenho que ver o Senhor, você não vai ouvir o Senhor? Não vai ouvir o Senhor Bondi, mas eu não vou ouvir. E tudo isso que passa no momento, é que você está no Senhor, é que você está no Senhor. Você está na sua estimada. D'accord, Senhor. O Senhor Bondi, eu te sigo. Eu te digo. Você não vai fazer nada. Você não vai te falar. Você não vai ter nada para o Cristo. É assim que você não vai suspender. Não vai suspender. Você não vai ficar em um lugar onde está a sua Igreja. Você não vai ficar só a gente para poder diderrota. Tem que não é isso. Não vai entrar nascendo em torno de vida. Amém. 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 Eu tenho um parque de bagaços para mim. Cada vez que eu falo, eu falo para mim. Eu também me adoro. Mas para quem tem todo o bagaço? Para quem? Para quem? Para quem tem todo o bagaço? 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 para que você seja obrigada a todos vocês, obrigada a todos vocês, obrigada a todos vocês, para que vocês tenham diferente com vocês mesmo. Oh, meu Deus! Vocês são tão complicadas a vida. Vocês têm sempre uma comparação. Vocês têm sempre uma diferença. Não deixe nós falarmos com vocês na igreja. E para vocês mesmo, para que vocês tenham todos os mesmos. Ou para que vocês tenham todo mundo, não temos todos os mesmos. Não temos todos os mesmos, não temos todos os mesmos. Mas, eles têm sempre de forma diferente. Você tem que criar todos os mesmos, entre todos os mesmos. Para que você tenha uma vida complicada com você, pai? Para que você tenha certeza que você não tenha consciência de você mesmo? Para que vocês tenham todos os mesmos problemas. Para que vocês tenham todos os mesmos. Para que vocês tenham todos os mesmos. Para que vocês tenham todos os mesmos. E vocês tenham todos os mesmos. Para que vocês tenham todos os mesmos. Os mesmos, podem sermos mais seguros. Não, não, não. Meu telefone é. Olá, Blanc? Ah, Blanc, não me falo. Então eu não toque mais não toque se! Você vai em casa, você vai aqui e vai lá. Você vai em casa, você vai em casa. Você não tem problema. Vou se encontrar. Papi, você está em casa? Como você está em casa? Maestra está em casa. Para você ir a uma mulher em casa? Não. Você está em casa? Não. Você está em casa? Eu não vou mais uma mulher? Você está em casa? Não. Você está em casa, ele aprile. E a uma mulher de casa. Você está em casa? Todos os dias? Quem está em casa? Non, não é. Agora eu vou fazer um café que eu vou fazer. Você vai comer? Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer. Você vai comer? Não é bom. E você vai comer! Não! Você vai comer uma coisa boa. Mais um café branco? Eu vou comer. Você vai comer? Feio? Lalo? Lalo. Ah, mas feio Lalo, você está aqui? Não. Você gosta bem quando você está aqui? Lalo. Lalo, você é? Um beijo a feio. Feio? Ah, mas feio que é Lalo? Um beijo a sucessi. Sucessi, ah? Mas é uma luna. Você é uma luna? Uma luna ali, ah? A luna ali. Não há problemas Para as paixas da peça. Quem sabe o que é? Quer dizer que essa questão se porque tudo está certo. Não. A bagagem, a empira Rui. E cada dia tem problemas para a danger. Não, 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 não! O que deve fazer? O que deve fazer? Tem problemas E a sofrência que derrotaram A fuga E a fuga a carbo A vida perdida, eu acredito Vamos, vamos, vamos Não, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Luka, nasce! Luka, nasce! Luka, nasce! Nasce! Luka, nasce! Não, não, não! Meu tio, meu tio Tchau, corral! Meu tio, meu tio Tchau! Jensi! Jensi! Não, não! Não, não! Não, não! Nós, nós, puxamos, nós, puxamos! Ui, nós puxamos! Obrigado! Não! Eu sou a minha mãe dentro-o! E eu sei que quando ele vai sair, ele vai sair. Ele diz que ele vai ver que tem a coração. Olha só, ele vai me ver com a minha mãe. Olha só. Ele vai me ver com a minha mãe. Ele vai me ver com a manu. Aca não é? Vamos! Você quer dizer que você está aqui? Você está aqui? Mas o papai... Mas o que? Você quer dizer que você está aqui? Não. Assayam! O que vocês terem? Os resultados são? Os resultados são todos os que estão fazendo. Eu só pedi a perguntar se tiver algum problema. Se eu pedir que terei alguma coisa que você fez, Eu pedi a pensar no problema. Não precisa falar isso, não precisa falar também. Se não guardar a gente, não precisa sair de mim. Para não conseguir, ou mesmo que você saia para fazer isso por causa de um velhinho para fazer isso e bem, meus resultados eu diria isso é muito triste, é verdade mas, depois que você consegue fazer isso você vai fazer isso guarde-se, uma mulher que é tão propria ou você vai fazer isso guarde-se, a mulher que é tão propria uma mulher que é tão propria O que é branco? O que é branco? É branco que não vai ouvir! Se quiser, não vai mais 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 mais! E se você não consegue falar com você, se não falar com você. Você pode falar com quem você vai ouvir a mão de você. Ou se você vai ouvir ela o que é? Ou você vai ouvir ela? É branco que não vai ouvir a mim. Quem quer falar com os amigos, não vai ouvir a mim a mão de vocês. Eu não vou ouvir a mim que o que é isso. Não, 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 não. Não, não, não. Sim. Blanc. Depois disso, eu não passei. Francho, não se preocupe com a vida com você, Blanc. Não se preocupe com a vida com você, Blanc. É como se eu viver aqui, não se preocupe com a vida. Uma razão. Eu não sei para que você se preocupe com você. Não, 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 não. Quando eu quero entender, Beale? Para saber como viver o que eu vou pensando. Mas não se preocupe com você, Bale. Porque imagina, não se preocupe com a vida com você. Então, não se preocupe com a vida com você, Blanc. Se você estiver compreendo sua vida com você, Blanc, é como se alguém possa ter alguma coisa com você. Não, 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 não. Não, 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 não. Não senta a gente. Não senta a gente. Não senta a gente para a gente para a gente. Franchem, isso é que nós conseguimos. Apóstolo do trabalho? Apóstolo do trabalho? Apóstolo do trabalho? Apóstolo do trabalho do trabalho. Tome de fazer isso. Apóstolo do trabalho. Apóstolo do trabalho. Tome de fazer isso. Você não não se esqueça de fazer isso. Você vai ver se uma pessoa imbecila. Você não vai dar uma agora. Você não vai dar uma confiança de vocês. Você não vai ter fome. Quem é isso? Que que é isso? Vamos ver se ver, você diz lá. Vamos ver se 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 ver não. Kham, você vai? Cabeça, mas você não consegue? Não se sabe acelerar, mas você não consegue agarrar. Cosa quer ver se agarrar ali? Que você consegue agarrar aqui? Que a gente pode agarrar aqui? Ele é repeticiante da iglesia. Ele chega à today e depois a gente como um homem. E você colocou tanto assustador de criança não consegue agarrar aqui, não consegue cam apagher como? E aí vem se gente que vem nos águas? Só que ele não quer que tenha atenção. Ele não quer que tenha tempo de energia. E depois? e eu não acho que você quer aprender, mas que você quer ter problemas. Você não quer ter problemas, não tem cuidado, não tem atenção. Você quer ter problemas de uma pessoa negra? Você quer que se preocupe? Sim, sim, sim. Você quer que você tenha medo. Pode ser que eu não perdessem aqui. Eu não parie sozinho, eu não perdiço. Eu não gosto disso. Como toda vez que eu vi uma relação. Não gosto disso para pensar em que você quer que você esteja uma mulher. Você deve retornar a mão. mas quando a gente passa a quebra, ela vai sozinha assim. A gente precisa de uma vez que você quer ver a sua vida. Porque você quer quebra a vida. Não precisa. Você não faz isso? Não, você não toma isso com o quebra. Você não tem que tomar as violências. Você não pode tomar as violências. Não, você não tem que tomar as violências. Você não tem o quebra? Você não tem que tomar as violências. Asano, franche-me... É que tu me calma, eu vou te ver. É que tu me calma, é que tu me calma. Asano, você é folle! Se inscreva. 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 E aí 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 Não E aí E aí E aí E aí Oh! Fri Besson, para você fazer? Ou para você estar vendo? Ok, ok, ok. Ok, ok. Fri Besson, fai um bom soro de Fri Besson. Tô emprima? Fri Besson, fai um bom soro de Fri Besson. Você consegue seu nome ao meu pai, por que eu não sei onde? Eu te vejo com meu irmão. Como você vai? Graças ao Jesus não, não quer mais não, não né? Mes espadas ouve. Nesse por. Nesse por. Como você está aqui? Não tenho nada. Ok, ok. Você está bem. Meu quer Fred Besson, não sei se que não sei se que você vai embora. Não sei se que você vai embora. Mas, eu desculpe-me para você. Eu digo que eu estou aqui para me ajudar. Eu preciso ajudar. Você precisa de ajuda? Sim, não tem tudo isso de novo. Ela é entrou no seu lugar. Ela vai ser bem. Por que a sua pria? Ela vai ser bem? Ela vai virar para dar a um dinheiro para me ajudar com ela. Ela não tem que se necessitar. Ela não tem que se necessitar. Nós mesmos, nos evangelios, nós nos propostos que é que Deus te apoia, que Deus te ensinou e te enterre. Eu não tenho nada de café. Eu não tenho nada de café. Eu não tenho nada de café. Mas nós sempre nos propósitos. Como você diz, Jesus é um pra cá. Que você tem o que você precisa de me? Saia, não é possível que a gente que não pode fazer uma forma de pôler. Saia, você não tem a forma de pôler, mas você está sem, você está melhor para me compreender. Não vou deixar que eu não vou deixar. Eu não vou deixar que eu tenha uma pessoa que me faça. Ou talvez eu vou deixar que eu tenha um coto para me fazer um coto de uma pessoa. Quem é? Não vou deixar que eu tenha um coto. Não vou deixar que eu tenha um coto. Não vou deixar que eu tenha um coto. Você pode ter deus para a minha mãe depois de fazer um coto. Essa é uma coto. Ela é uma greca. Nós entendemos isso, mas nós precisamos de isso. Sim, nós conhecemos! Nós fazemos isso. 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 Mas eu não sei dizer, se você não está comendo a grande serra, que é uma pessoa que está comendo a vida, com uma pessoa que está comendo isso. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Eu te convido, eu te convido em um dia, eu te convido em um dia, eu te convido, eu te convido. Isso significa que eu me perdo, eu te convido em uma tua vida. Quem sabe o quê? O caminho para a noite, quem sabe o quê? Quem sabe o quê? Quem sabe o quê? Quem sabe o que é 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 Legenda Adriana Zanotto